E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo sobre o Forza Horizon 5 E hoje eu vou trazer aqui pra você os eventos sazonais do Forza Horizon 5 Os desafios que vão chegar aí pra gente no Forza Horizon 5 Os eventos sazonais que a gente sempre faz desde o lançamento do Forza Horizon 4 Se você nunca fez os eventos sazonais, fica ligado aqui no canal e já se inscreva Porque isso aqui dá muito dinheiro no Forza Horizon 5 Vai ser bem legal também porque os eventos sazonais lá parece que sofreu uma certa expansão Então tem muito mais desafios, vai ser muito bom A gente vai conferir as semelhanças com os eventos sazonais do Forza Horizon 4 E as novidades vamos tentar decifrar, beleza? Então estamos aqui na primeira tela dos eventos do Forza Horizon 5 A gente tem essa primeira página aqui que não tem no Forza Horizon 4 Aqui a gente tem um desafio que se chama Bem Vindo ao México Esse aqui é o primeiro desafio, não tem nada a ver com as estações do ano A gente tem uma barra de progresso aqui onde completando 120 pontos A gente pega aqui a Mercedes Completando 180 pontos a gente pega a McLaren F1 Dois carros interessantes Aqui nessa primeira página não dá pra mim ter uma ideia do que a gente tem que fazer Pra completar esses desafios Eu estou vendo o vídeo agora, provavelmente ou não Pode ter alguns exemplos de como fazer isso aqui Mas a gente vai conseguir decifrar rapidão isso aqui Quando o jogo chegar pra gente Porque vai estar tudo traduzido Então a gente tem aqui o evento sazonal Que já é bem parecido com o Forza Horizon 4 Só que o layout aqui está diferente Está bem bonito, eu gostei muito desse novo layout A gente, como você está vendo aqui, bem grande A gente está no evento de verão Que acontece toda quinta-feira Então a gente tem aqui, completando 26 pontos A gente pega o DeLorean Que vai ser o primeiro carro do evento sazonal de verão Completando 46 pontos a gente pega essa Mercedes aqui Que eu curto muito esse carro Esse carro aqui é lendário E esse aqui é um Epic Car A gente tem aqui, eu estou percebendo por isso aqui Está tudo em inglês e vai dar pra mim ter uma certa ideia A gente tem aqui o Forza Tom Os desafios do Forza Tom Que a gente sempre faz aí no canal Fica ligado no canal aí Aqui a gente tem aqueles eventos do Forza Tom diário Onde você faz um evento hoje Aqui dá pra mim ver que o próximo evento Vamos imaginar que a gente estava fazendo esse evento hoje A gente tem esse aqui que está liberado pra fazer hoje E esse próximo evento só vai ser liberado depois de 23 horas Então no outro dia é liberado outro evento E você vai completando e aqui fica dourado Aqui a gente tem os desafios que a gente vai completando E acumulando os pontos pra desbloquear os carros de prêmios Aqui a gente tem o Forza Tom Shopping Que é a loja do Forza Tom Com os pontos que você ganha fazendo os eventos sazonais Os desafios do Forza Tom Você ganha Forza Points Onde você entra nessa loja aqui e pode comprar carros especiais Aqui a gente tem um desafio Aqui a gente tem esse desafio Por esse balão que eu estou vendo aqui gigantesco Pode ser um evento de exibição Aqui tem o ícone do Horizon Arcade Ou então pode ser aqueles eventos de Forza Tom Onde a gente fica fazendo com outros jogadores Esse evento aqui está bloqueado Acredito que esse evento aqui pode ser corridas em equipe online Deixa aí nos comentários se você acha que é outro tipo de evento Se você já viu em notícias Deixa aí pra gente saber por que isso aqui está bloqueado Eu acho que é porque é evento online Aqui a gente tem jogos pra gente ganhar um emote Ah, eu não gosto disso Já não vou fazer... Não, eu vou fazer pra gente, né? Primeira vez que vai jogar Vamos ver como é que funcionam os jogos aqui no Forza Horror A gente pode fazer Aqui eu estou vendo a placa de perigo, né? Esses eventos aqui Placa de perigo Área de velocidade Área de drift Você só ganha o Will Spin É, isso aqui é uma área de drift, né? Pra gente ganhar o Will Spin Isso aqui é uma área de velocidade pra ganhar o Will Spin Aqui a gente tem uma corrida Esse ícone aqui deve ser... Isso aqui deve ser um ícone de corrida de rali Eu acredito Não é pra ganhar esse Supra aqui Estou vendo que não é pra ganhar ele É pra ganhar outra coisa aqui Que eu não estou conseguindo decifrar esse nome Aqui a gente tem corrida Esse ícone aqui é de corrida de velocidade, né? Aqui a gente vai ganhar um Veloster N Esse outro evento aqui A gente vai ganhar aquele carro da Rony Que não fosse a Horizon 4 É o carro de drift, né? Que é tração nas quatro rodas Que não presta pra nada Tomara que ele seja útil aqui, né? E aqui dá pra ver quantos pontos a gente vai ganhar, né? Eu acho que o Horizon 4 não mostrava os pontos, né? Cinco pontos, dois pontos Que já dá pra gente ter uma ideia Às vezes você quer fazer só pra pegar um carro ou outro E você vê aqui qual que é o mais fácil pra você ganhar pontos Aqui a gente tem um evento de Horizon Tour Talvez é só um evento onde você tem que ficar com a galerinha no modo online Fazendo alguma coisa Ganha três pontos Essa parte aqui dos eventos de verão Deve fazer parte do modo campanha Que você ganha pontos aqui também Esse evento aqui vai te dar 50 mil CR, né? É um dinheirinho até interessante Esse aqui é um evento de tirar foto Tem um ícone aqui Provavelmente deve ser tirar foto Esse aqui, pelo que eu estou vendo Está pedindo pra gente alcançar uma velocidade Talvez, né? De 140 milhas Ganha dois pontos Aqui a gente tem um evento de eliminador também Que vai dar dois pontos Esse ícone aqui está roxo Pode ser que seja pontos de outra coisa, né? Pra gente ganhar outros tipos de pontos Sem ser do Fosaton ou não, né? A gente vai saber na hora Aqui, esse evento aqui parece que a gente vai ter que quebrar cactos, tá? Pelo que eu estou vendo aqui O carro passando e quebrando Tem uma bússola aqui, né? Indicando que provavelmente a gente vai ficar pelo mapa Fazendo alguma coisa Ganha alguma coisa comum, né? Todos esses prêmios aqui são prêmios comuns Eu acredito E aqui três pontinhos Evento sazonal Está com muita coisa pra fazer, mano Aqui a gente tem um rivais mensais Estou vendo aqui Os rivais mensais Eles alam para todas as estações Aqui embaixo Tinha que estar aqui a ranqueada Que eu não estou vendo Não vi ninguém falar de ranqueada E aqui também está faltando um evento, né? Pode ser que apareça, né? Interessante, né? Pra gente aqui Não vou dar meu feedback sobre esse evento Porque qualquer coisa que nós ganhar aqui No começo do jogo é lucro, né? A gente está agora no evento sazonal de outono, beleza? Completando aqui 22 pontos São poucos pontos, né? A gente pega o Honda Civic Esse carro aqui no Fosia Horizon 4 Tração dianteira A classe A É muito bom Corrida de circuito O bichinho é brabo A gente tem aqui, ó Completando 42% A gente vai pegar o Radical É dois Epic, né? Dois carros épicos É... Esse Radical aqui Ele não tancou não, mano Esse carro era pra ser monstro Mas não tancou não Vamos ver no Horizon 5 A gente tem aqui os desafios do Fosaton, né? E os desafios diários do Fosaton Aqui a loja do Fosaton, né? Que ela foi separada dos desafios do Fosaton No Horizon 4 é tudo junto Aqui ficou melhor, né? Ficou mais intuitivo Aqui a gente tem isso aqui, ó Que eu falei no último, né? No verão Que poderia ser um evento de exibição Mas pelo que eu estou vendo aqui É o Horizon Arcade mesmo É de você ficar... É tipo aquele balão do Fosaton Você vai lá Faz alguns desafios Aí você vem aqui E ganha os pontos São três pontinhos Esse evento aqui Vai dar Lamborghini Murcielago Esse aqui eu estou achando Que é corrida em equipe, tá? Como eles não têm O modo online ainda Não foi liberado A gente tem aqui Dois pontos Uma placa de perigo Três pontos A gente tem aqui Jogos, né? Só que esses jogos aqui Eu achei que a gente ia levar O Bonnie Shake, mano Esse layout está lindo, né? Véi Caraca Só que aqui vai dar um super will spin Não vai dar o carro pra gente Aqui a gente tem Ó É um radar de velocidade Aqui a gente tem a área de velocidade Eles dão só o will spin A gente tem Isso aqui eu acho que é corrida, mano Esse ícone aqui Eu acho que é corrida de... É corrida de rally A gente vai ganhar só 50 mil CR Meu Deus Só isso, povo marrado Aqui a gente tem esse evento Pra pegar BMW X6M Tomara que seja bom em corrida de cross A gente tem esse outro evento aqui Pra ganhar uma Ranger Raptor Carro bom no Foson Horizon 4, hein? Aqui a gente tem um evento em cooperação Pra ganhar 3 pontos Vamos entender como é que funciona esse evento aqui Aqui já dá pra mim ver que esse evento Que como tem esse ícone aqui É de tirar foto, tá? É pra tirar foto de um moderno carro de rally Pelo que eu estou entendendo aqui Aqui a gente já não tem aqueles outros eventos, né? Pelo que eu tô vendo aqui A gente tá com esse rivais mensais Que esse rivais aqui ele vale... Você fez o primeiro lá no verão Vale por todas as estações Pelo menos é assim Não, mas é vale mesmo Que só tem um rival mensal Aqui a gente tem um Horizon Open Que participando a gente vai... Eu acredito que é só participar A gente vai ganhar 25 mil pontos Será que esse Horizon Open Substituiu a ranqueada? Nós vamos descobrir quando lançar o jogo Aqui a gente tem o Eliminador Provavelmente só de participar ganha Porque, mano, vencer o Eliminador aqui Eu achei brabo Agora a gente está aqui no evento de inverno Que graças a Deus O evento de inverno não vai ser mais chato Porque pra você encontrar neve na pista Você tem que ir lá próximo do vulcão E mesmo assim é difícil A pista estar coberta de neve Tá ótimo Então qualquer evento sazonal Que surgir pra gente aqui Tá tranquilo Esses carros aqui são lendários, né? Pelo que eu estou vendo aqui O Ito Design Completando 22 pontos Subaru 22B Carrapelão No Forza Horizon 4 Talvez no 5 vai ser também Esse carro é leve O motor dele é bom Completando 42 pontos Esses carros aqui Você não vai encontrar na loja, tá? Esses carros aqui É bom fazer os eventos sazonais Pra pegar eles Eles demoram Ainda mais lançamento do jogo Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom Vai ser composte Maravilhoso Vou querer muito fazer esse evento aqui Esse aqui é os eventos diários, né? Só de eu estar correndo no jogo Modo Online Eu já completo esses trem aqui do nada Loja do Forza Tom Horizon Arcade Deve ter aqueles eventinhos De ficar quebrando as coisas Esse aqui eu acho que é o Modo Online Vai ganhar o Ferrari Dino Ferrari Eu não acho bonita, né? Falar Ferrari feia Às vezes o pessoal fica bravo comigo Esse evento aqui A gente vai ter que fazer o Event Lab, né? Deve ser algum desafio do Event Lab Que eu acho que esse Event Lab É bem parecido com o Super 7 Só que ele é mais organizadinho, né? Então fazendo provavelmente Só de clicar aqui Talvez você já entra no Event Lab, tá? Isso aí a gente só vai descobrir na hora Pode ficar tranquilo Que eu vou fazer tudo E vou trazer pro canal Na sequência a gente tem aqui Jogos pra ganhar Isso aqui eu não sei o que que é Thumbs up Isso aqui não é carro, né? A gente tem aqui Um radar de velocidade Ó o ícone Área de velocidade E esse ícone aqui é novo pra mim Provavelmente a gente vai ter um ponto No mapa pra gente ter que ir E talvez deve ter um tempo Pra gente chegar Interessante Isso aqui é novo pra mim, hein? Todos eles a gente ganha o Will Spin, tá? Aqui a gente tem Uma corrida pra pegar Um Ford GT 2005 Carro apelão Será que vai ser apelão no Horizon 5? Esse carro é apelão A gente tem Essa corrida de rua aqui Pra pegar a Super Will Spin, cara Corrida de rua pra pegar a Super Will Spin Meu Deus É porque esses Will Spins aqui São normais agora, ó São normais A gente tem corrida aqui Eu acho que é Corrida de rally Esse ícone aqui Pra pegar um Paganizonda BC ou louco A gente tem eventos de cooperação, né? Pra gente ficar no mapa aí Com a galerinha Eu acho que ficar no mapa Um tempinho Deve completar isso aqui Na sequência Tirar uma foto aqui À noite Talvez De algum carro A gente vai ganhar dois pontos O ícone de foto aqui Horizon Open Tem aquele modo online, né? Aqui é 25 mil pontos Eu acredito Só de participar Tô vendo o eliminador aqui Talvez de qualquer tipo De modo online, né? Porque o Horizon Open Ele inclui todos os Todos os modos online Eu tô vendo um ícone ali Atrás de eliminador Então qualquer coisa Que se você participar Você ganha os pontos A gente tem aqui o eliminador, né? Pra ganhar dois pontinhos São poucos os pontos Mas os desafios Um é 20 e tantos pontos O outro é 40 e poucos pontos Então é tranquilo A gente tem aqui Esse aqui vai ficar pra sempre, né? Até terminar os eventos sazonais Agora a gente está aqui Na primavera Onde a gente vai pegar o Trueno Completando 44 pontos E a gente vai pegar esse carro aqui Que eu acho feio pra caramba Esse carro Inclusive ele tá no evento sazonal Do Fuso Horizon 4 Que eu postei no canal Antes desse vídeo aqui Trueno tá valendo mais Eu não achei esse carro bonito Nem a pau Se você achou esse carro bonito Deixa aí nos comentários aí Pra eu saber São carros épicos, né? A gente tem desafios aqui Do Forza Tom Que a gente vai fazer aqui Com a pista Então de cara A gente já vai poder Pegar uma pista aí de boa Ferrarizona Que todo mundo gosta Tomara que seja top Eventos diários, né? Depois a gente tem o Shopping Pra gente olhar aqui E ver o que tem de bom aqui Aqui tem o Jaguar XJ, né? Então provavelmente Vai ficar a foto De algum carro aqui A gente entra aqui Deve ter outro carro Deve ter roupas, emotes E tudo mais A gente tem aqui O Horizon Arcade Eu acho que isso aqui Deve ser corrido online Eu continuo falando Que é corrido online A gente vai ganhar Uma Ferrari P4 Um carro que, né? Vamos ver se vai ser Apelão ou não Esses carros antigos aí Eles surpreendem a gente A gente tem jogos aqui Pra pegar um Ford Fiesta 81 Carrinho antigo A gente tem uma placa de perigo Pra pegar o Will Spin, tá? Não fica de olho nesse carro aqui Que não é ele que você vai ganhar não Você vai ganhar o Will Spin A gente tem aqui Uma radar de velocidade Pra ganhar o Will Spin Área de velocidade O Will Spin Aqui a gente tem Corrida de rua Pra ganhar Super Will Spin Meu Deus do céu Pelo menos é novidade Corrida de rua, né? Uma coisa que a gente Não viu nas demos Não sei nem se é demo Esse jogo que foi disponibilizado Ele tá todo bugado Nenhum renderizam bem Nenhum outros mal Uns KFPS Outros não Não teve corrida de rua Ninguém fez Então eu acredito Que isso não vai ser liberado não Então a gente tem Corrida de rua Tá? Confirmação de corrida de rua aqui Pra quem não sabe Corrida de rua São corridas proibidas A gente tem um ralisão Pra ganhar um Jaguar F-Type Jaguar F-Type Bacana A gente tem Essa corrida aqui Pra ganhar Jingle Bells Que diabo é isso, cara? Eventos de cooperação Qualquer coisa pra gente Aqui é lucro, né? Ó, a gente tem esse evento aqui Isso aqui é ícone novo, hein? Isso aqui é pra buscar Isso aqui tá parecendo tipo Caça ao tesouro Alguma coisa do tipo Deixa aí nos comentários A gente vai ganhar 50 CR mais 3 pontos Aqui a gente vai tirar uma foto, né? Isso aqui é easy demais Aqui é evento de Horizon Open Isso aqui é evento de Drift, né? Então isso aqui é Drift Pra gente ganhar 25 mil pontos Talvez o evento Você vai ter que entrar Num evento específico, né? Do Horizon Open Só de participar você já ganha Não precisa se preocupar Em ser pro player Ser bonzão no jogo, tá? Eu que sou noobzão Eu sei fazer os treinos de boa E eu ganho os pontos tranquilo A gente tem o eliminador E esse aqui vale pra sempre Esse Caminção Eles não apresentaram pra gente, né? Eu não sei A gente vai ter que apertar o RB Pra saber o que é isso aqui no dia, tá? E aí, o que você achou Do layout Dos desafios Se tá mais intuitivo Lembrando que a gente faz isso aqui Desde o começo do jogo Pode ficar tranquilo Se você pesquisar no YouTube Forza Horizon 4 Eventos Sazonais Você vai ver que a primeira página Do YouTube é toda nossa Então pode ficar tranquilo Que a gente vai fazer tudo aqui Trazer pra você Com as tunases compartilhadas, beleza? Até o próximo vídeo E aí